Dimas, a resposta do governo brasileiro veio na velocidade adequada? Sim, veio. Eu diria até surpreendentemente. Dessa vez veio, mantendo contato, tentando achar onde é que estão os brasileiros naquela região conflagrada. Há três brasileiros que estão desaparecidos. É preciso que o governo brasileiro preste atenção nisso também, e a população brasileira também. Agora, com certeza, já encaminhou o avião, o primeiro avião, amanhã deverá seguir outro. Então, no campo diplomático em defesa dos cidadãos do Brasil, o governo agiu certo e agiu rápido. Acho que é assim que tem que continuar. Só um comentário. É importante dizer que existem muitos brasileiros lá, são centenas de brasileiros, que fazem parte de grupos, principalmente evangélicos, não é, Dimas? Que se locomovem com frequência para lá e por razões religiosas. E católicos também, mas mais evangélicos. E eu vi uma entrevista ontem de um pastor que disse que havia pelo menos 10 grupos, sendo que o grupo dele tinha mais de 100 pessoas. Quer dizer, mais de 10 grupos com mais de 100 pessoas, já aí temos mil pessoas. E que não são... Exatamente, são pessoas que não têm nada a ver com o aspecto bélico da questão e têm que ser resgatados da melhor maneira possível, sem dúvida alguma. O governo brasileiro, como diz o Dimas, parece que está se movimentando, o que é muito bom. E é necessário. Os brasileiros têm que sentir que por trás dele tem um país que os quer de volta, que quer recebê-los e que os apoia em todos os momentos. A identidade nacional, ela é fundamental e ela se fundamenta na ideia de que, sim, eu dou tudo pela minha pátria, mas, pô, a pátria tem que dar alguma coisa por mim também. E é só bom lembrar que é uma operação delicada, né? Eu falo isso porque havia algumas críticas hoje já em redes sociais, acho que o governo está demorando, não é uma operação simples pousar, por exemplo, um avião desse numa área em que está havendo um conflito armado. Você tem que ter liberação da autoridade israelense. Não se esqueça o que está vivendo aquele país e aquela região. Você tem que ter uma estratégia, inclusive com escala em Roma, para o melhor local. Há uma estratégia do resgate que o voo sai de lá para cá à tarde, para dar tempo das pessoas se dirigirem até o aeroporto na parte da manhã. Enfim, acho que, nesse caso, o governo brasileiro está agindo corretamente no tempo certo, como diz o professor. Está mostrando que, olha, estamos preocupados e vamos resgatá-los. Obrigado.